Vamos lá, 9 de fevereiro, 9 de abril de 2023, aqui na Rússia. Como você vai dizer? Klim. Klim, como você vai dizer? Galia. Galina. Galina. São dois russos. Eu estava andando aqui na floresta, vocês podem observar que eles são... Rusk, né? Os jornalistas falam russos. Oh, russos. Oh, esmaiu. Esmaiu. A Rússia, a Ljudi Govarici, a Pissati, a Gazeta, jornalista. Oh, Rusk, a Starusna. Oh, eita, bó, esmaiu, plorra, que me divide. Ixa. Oh. Eita, de ataque. Eita, rarôs, xilavec. Oitim, oitim, rarôs, xilavec. Minoga, Rusk. E ali, o Bliu, o Rússia, se tia, já é o Rússia, e a Jevua, o Rússia. No, a Ljudi, esse, meu canal, no YouTube. E aponimai, que nem aponimai, nem nada. Patamos, a Ljudi, eita, esse Brasile, meu canal. Bom, vou falar agora em português. Falei um pouco em rússia, para eles entenderem. Esses são os rússios, cara. Os rússios são assim, eles, sorrinhos. São pessoas bacanas, te ajudam em tudo. Isso é a Rússia. Aqui, olha, o cachorro russo. Aí, o Beagle. Beagle. Vai sair também aqui, olha. Aí. É Rusk, é Rusk, é Rusk, é Rusk, é Rusk, é Rusk, é Rusk. Aí. Invocado, eu estava andando ali, caminhando na floresta, ali. Vai, 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 vai. Que toque. Dá.